Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre como alterar os meus limites pelo Santander On o novo aplicativo do Santander de cara nova é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, o pessoal me pergunta, Leandro, como eu faço para alterar o limite do meu cartão Santander Free? meu cartão Santander Mundo 1, 2, 3 e os meus cartões Platinum, os meus cartões Black? Como eu faço? Vou mostrar para vocês as funcionalidades do Santander On acompanhe comigo então na tela do vídeo vocês irão entrar no aplicativo Santander Way desta forma, conforme vocês estão vendo, já cadastrado logicamente vocês vão entrar com a sua senha ou com a sua digital vocês estão vendo aqui que abre a opção dos cartões caso você tenha então vai abrir para você no crédito ou no débito, logicamente usar o cartão online, então você pode optar para ter um cartão online e fazer compras com esse cartão desta forma aqui, tá bom? e aí você segue os procedimentos você pode pagar com a tecnologia Contactless por aproximação liberando o cartão sendo o principal, tá? habilitar o cartão na tecnologia Contactless, tá ok? você clicando em enviar dinheiro, você vai enviar dinheiro para os seus contatos, tá? você pode fazer isso desta forma, clicando em enviar dinheiro para os seus contatos cadastrados, tá certo? pagar com QR Code via GetNet, também tem essa opção receber dinheiro, você também pode receber dinheiro aqui os pontos esfera, você pode consultar os seus pontos esfera, tá? você pode bloquear o cartão, perda, roubo do cartão e pedir uma segunda via, tá? então aqui nesse menu principal aparece isso daqui, tá bom? em opções, você tem a opção então no caso de colocar a fatura digital para receber virtual a fatura, né? pelo e-mail e tal débito automático perda e roubo do cartão habilitar em lojas físicas, lojas virtuais pagar com celular pela tecnologia Contactless uso no exterior, você pode cadastrar o cartão para viajar via exterior clicando aqui, escolha, né? qual o destino e habilite seu cartão muito fácil, simples assim você pode solicitar cartão adicional cartão online e Santander Pass, você pode comprar, né? e olhar aqui quais são os cartões habilitados para o Santander Pass, que são os produtos que tem como pulseira, relógio, esse adesivo, né? por aproximação que você coloca aqui no celular então tem vários produtos que você pode comprar online aí pelo Santander On, tá bom? então neste menu é isso que você vai encontrar você pode clicar então em ofertas, tá? e observar o que tem de promoção pra você aqui e no menu você pode solicitar um novo cartão fatura, limites, comprovantes Santander Pass, cartão online habilitar de uso no exterior cartão adicional, ponto esfera benefícios do cartão pagamento de títulos de contas senha do cartão você pode observar aqui também quais são suas senhas de todos os seus cartões clicando em benefícios do cartão eu vou olhar, por exemplo, o Mastercard e aí eu clico Mastercard Black então eu escolho aqui qual é o meu Black é o NIC, né? o Advantage ou é o InLimit você escolhe aqui quais são os benefícios e ele vai mostrar, né? pra cada cartão os benefícios do seu cartão como por exemplo o Santander On Limit pode ver aqui é ilimitado e gratuito para o titular e adicionais e ainda com oito acessos gratuitos por ano para seus convidados, tá? então ele mostra aqui o Santander On Limit pra vocês aqui os benefícios de todos os cartões caso queira salário de Guarulhos seguro de viagem todos os benefícios do cartão também por aqui, tá certo? eu clicando então em Limits que é onde nós vamos fazer agora a simulação clicando em Limit você vai ver que aparece o limite total né? o limite disponível e neste botãozinho onde está a gente solicitar mais limites você vai colocar aqui o valor geralmente quando já está disponível pra você pelo aplicativo essa telinha não aparece ela já mostra o limite que está disponível pra você pedir, tá? então por exemplo se estivesse disponível pra mim teria por exemplo aqui 30 mil eu aceitar 30 mil a mais de limite eu clicaria com firma o limite aumentaria junto com o meu cartão com o atual limite que eu tenho como eu não tenho acredito eu aqui que não vai ser aprovado né? então eu vou colocar aqui por exemplo 100 mil tá? de limite tá? e vou solicitar logicamente que ele não vai aprovar porque eu não tenho esse limite disponível no momento o aumento de limite para o seu cartão está indisponível tá? mas é desta forma que você vai fazer com todos os seus cartões você pode vir aqui todos os meses clicar e verificar se está disponível habilitado pra você um limite pré-aprovado tá? estando aqui aprovado ou pré-aprovado você já clica em confirma ele integra ao outro limite que você já tem com o seu cartão tá certo? então tá aí pra vocês a forma de navegar pelo Santanderon e como solicitar limite pelo ON caso aconteça isso que vocês viram que não foi aprovado pra mim você pode tentar também pela Central no 40043535 e pedir né pra Central tentar verificar a possibilidade de um aumento de limite tá? em qualquer um dos cartões que você tem ou se você quiser pedir também o upgrade do cartão é pela Central também no 40043535 tá ok? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então um abraço vai pro Agnaldo Agnaldo ele mora aí na Barra de Santa Rosa Paraíba um grande abraço Agnaldo vai mostrar pra filhinha dele um abraço hein um abração pra todos vocês aí pra filhinha do Agnaldo também aí de Barra da Santa Rosa Barra de Santa Rosa Paraíba um abração pra todos vocês aí tá certo? quero mandar um abraço pessoal do nosso canal membros do canal Alta Renda inscritos do nosso canal um grande abraço pra todos vocês também sejam todos muito bem-vindos também agora no mês de março junto ao canal Cartões de Crédito Alta Renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus Tchau 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 Tchau